Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje eu estou jogando Overwatch no modo aleatório É só porque não deu tempo de eu entrar no jogo lá, no Tomb Raider Se eu for entrar não vai dar tempo de fazer nada, então vamos fazer um vídeo rápido aqui Só pra hoje não ficar sem vídeo Mas amanhã eu dou continuidade lá É... é isso, não tem mais nada pra explicar Vai estar mó correria na minha vida e... Só que agora eu estou de férias, então... Eu só tenho que jogar rápido aqui pra poder dar tempo de digitar e enviar Porque minha internet é uma merda Tem uma coice no cartaz Uma dancinha pocotó Ela assim é bonitinha Ai meu Deus eu sou coitou Eu tenho cauda Que maneiro que botaram uma atualização agora que tá... É... fazendo com que os itens sejam o menos repetido possível Agora eu tô pegando caixa E as caixas estão vindo os quatro inéditos assim É onde isso saia repetido pra mim direto, direto, direto Tipo... Era muito raro eu conseguir pegar uma... Olha, ele passou por mim? Eu nem vi se o cara passou por mim Não, ele já tinha voltado Enfim, eu não sei jogar com aquela mulher Não sei jogar com essa mulher Mas... Vamos ver o que vai acontecer eu jogando com esse troço aqui Eu dei jogar no ataque desse... Nesse... Nesse... Nesse mapa Porque o time costuma ficar aqui um ano farmando aqui, ó Só que o time inimigo também farma E o meu time nunca entra junto Então tipo... Ficou uma merda de você entrar sozinho Eu já... Hackei uns negocinhos ali pra... Aparecer mais rápido pro meu time E... Agora a minha ideia é invadir aqui E aos poucos... Invadir Meu Deus, aqui tá com o life dela Olha lá Cara, eu nem vi a mulher, mano Tá com o life da outra Eu dei muito mole Eu sou um apocalipse de um homem só Enfim, como eu disse Eu não sei jogar com aquela mulher Meu time conseguiu invadir Tá bom Tá ótimo, na verdade Meu time matando tudo Agora eu tô gostando Agora eu sou o peso morto Tô fazendo porra nenhuma na fase Não, não sei se Não sei se eu não tivesse uma foto pegada Que piado Comece o ataque ao objetivo B Estou com você Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Não sei o que Não sei se eu não Não sei se eu não Que bom Eu não sei o que eu Tô fazendo porra nenhuma na fase Valeu, o cara não entrou? Tô tretando comigo. Falei que ia ser uma partida rápida. E eu não tô na partida, não. Na jogada da partida, é certeza. Mas eu fui o primeiro a invadir. Cara, esse maluco me salvou, mano. Eu errando o tiro adoidado. É, galera, então foi isso. Foi uma partida rápida e... Não, só de ruim. Eu vou botar mais uma aí. Não vai ficar tão grande, não. Um mapa que eu não tô acostumado ainda, que eu não conheço direito. Esse, mas tipo, já joguei. Até sei algumas coisinhas dele, mas... Só não curto. Não conheço tanto também, igual os outros mapas, mas... Vamos ver o que vai dar nessa merda. Nessa treta. Bora, gente, bora. Bora o tempo. Juntos nós somos fortes. Somos, não somos. Antes que alguém fale alguma coisa que eu estou fazendo merda com a Zarya... Já digo que eu também não sei jogar com ela. Pronto para desistir? O ataque começa em 30 segundos. Esvazie sua mente. Foque na tarefa de ter que realizar. O jogo joga a você. Não é nele a posezinha que ela faz com a carinha. Correchim. É hora de agir. As caretazinhas. Agrupem-se aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo. Vai que o cara... Ainda demorei muito a jogar o escudo. O cara podia ter botado uma mina ali que matava ela. Agora você está com proteção. Eu vi negativo. Você está com a barriga. Vamos. Nossa. Vem, Cheme. Me ajuda aqui, Cheme. Você pode abandonar seu corpo. Mas luta. Gange é um boneco que eu estou tentando aprender a jogar. Mas, tipo... Eu não escolho ele. Eu jogo no modo aleatório. Quando eu pego ele, eu estou tentando assim... Apesar que todos os bonecos fazem a mesma coisa. Eu tento jogar, mas... Com Gange, eu acho que eu estou tendo um progresso maior. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Eu vou dar as costas para o meu time para ajudar a matar esse Reinhard. Ele não morreu? Que vacilo. O que eu sou? O que eu estou tentando? O que eu estou tentando? E eu falei que eu sei jogar com essa porra. Não, não falei que eu sei jogar. Estou com o progresso melhor no que eu estou tentando. O que eu estou tentando? Só o Jumbo Nel que eu também não jogo, porém, ele é fácil de jogar, eu acho. Será que pega? Nossa, o cara levantou na hora. Pra embaixo, após o cara pra fora, embaixo. Meu Deus. Eu farmei a mulher com força, mano. Porra, pensei que o cara fosse botar a católica. Não adianta, alguém vai ter que matar aquela trilha. Não adianta, alguém vai ter que matar aquela trilha. Cara, esqueci dessa porra, dessa torre, mané. Caralho, que vacilo, meu. Que vacilo, que vacilo. Puta que pariu, cara. Perdi um boneco bom, não matei a Healy e ainda morri. Ah, mas o meu time tá salvando. Minha habilidade suprema está carregando. Faltam 60 segundos. Boa time. Jogou com a apostar, mané. Obrigado. Jogou com a gente. Não, não. O que eu faço? Eu tinha se matado isso naquela hora. Está sumindo um negócio na hora. Está sumindo tudo! Vou botar aqui acima. Ficar só o biquinho da arma para fora aqui só para proteger aqui em cima. Ai, não vai dar. É muito dano, eu não queria sair porque eu queria fazer questão de botar aquela merda. Ai, moleque que eu não sei jogar. Eu não tenho nem ideia dos ataques desse moneto. Não tenho nem ideia dos ataques dessa merda, cara. Como é que funciona na verdade esses kills. Olha isso! Uma mulher que estava voando. Obrigada. Acho que não foi uma boa ideia ter emendado os vídeos. Movam-se para trás da barreira. Minha voz! Eu não estou mandando ponto. Relaxem, eu não conto. Nossa, acabou meus kills. Eu morri. Estou fazendo os LEDs bonitinhos. Acho que é esse o nome que fala que você atira onde o cara está indo. Ninguém está matando essa Pharah. Boa aí Pharah. Boa aí. Boa aí. Boa aí. Boa aí. Não dá, cara. Eu tenho que pisar no ponto porque o time não está indo. A gente matou um monte e ninguém foi. Aí o G-Hans com boneco papel avanço, que nem trouxa. Quase eu podendo lutar. Somos todos os soldados agora. Quem está com você? Espere. Boa aí. Fala. Estou com ele. Minha 쿠. Cara, eu tenho que ficar na porta do objetivo porque não tem ninguém pisando. Tá vendo, cara? Eu tenho que ir pisando no objetivo com o boneco no papel porque todo mundo tá com medo, cara. Quase podendo lutar de novo. Pô, a meia é boa zona pra entrar no ponto e ninguém... Cara, é por isso que eu parei de jogar Overwatch, cara. Pronta pra liberar a nevática. Agrupem-se comigo. Agrupem-se. Agrupem-se aqui. Contra a base. Cura aí, pô. Cara, eu joguei curta isso. Errei tiro, droga. Cara, eu vou ter que pisar no ponto porque o time não vai pisar. Não vai botar, não. Errei. Morri. É, time. GG. O cara pegou a jogada da partida pra ult dele. Ai, foi eu. De ranzo. Caralho, nem jogo com esse boneco. Ah, nem o monstro tá matando a neve. Abate-me. Ó como é que é certo, ó. Nossa! Nossa! Que isso, cara? O cara é ninja. Nem jogo de randam, mano. Nem jogo com boneco de mira. Não, o cara fez mais abate do que eu. Porém, eu tenho que avançar pro objetivo com boneco papel e dá nisso. Galera, então é isso. Foi uma partida rápida aí. Era só pra não ter vídeo. Só pra não deixar de ter vídeo hoje. E amanhã, com certeza, vai ter uma partida de Tomb Raider. A continuação aí. E vou jogar outros jogos, como Battleground. É... É, eu vou ver. De acordo aí com o tempo. Obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.